Fala galera do canal, tudo bem? O GSG9 agora está no Patreon Patreon.com Barra GSG9 Dá uma olhada lá, se você quiser ser um dos nossos patrões Você tem bastante benefício E é bem legal Ajuda muito o canal, tá bom? Agora fica aí com o vídeo Um abraço Vai Fala galera do canal, beleza? Hoje Mais um dia de jogo noturno Vai matar sol, como é que é jogo noturno? É porque nós estamos Como sempre Eu costumo dizer, a gente está no Rio de Janeiro E Para você fazer alguma coisa à noite Você Tem que sair de dia Mas tirando o trânsito Tirando tudo mais Tirando Violência e tal Porque você está vendo a tua paisana hoje Não vale a pena você ficar andando fardado Isso no Rio de Janeiro E em qualquer lugar do Brasil Você pode ser confundido com alguém de força especial Enfim Vamos lá Hoje nós temos o jogo noturno Na fábrica Barra Distribuidor de remédios Um lugar assim Pô, maneiríssimo Que vale a pena É... Quem puder Ter a oportunidade de jogar Vale muito a pena E a gente está tentando chegar lá E vamos que vamos A galera Nós temos um Um grupinho já Do GSG9 Que já deve estar se... É... É chegando no local E de lá A gente continua Valeu Vamos embora Vamos nessa Vem aqui, carulho Vem aqui, carulho Ó Qualquer semelhança É, a gente comprou na verdade no Groupon Eu deu o corte de cabelo no Groupon Estava só em parar Dois Exatamente A gente rachou Pagou só um Só o corte de cabelo Porque a barba só ele que fez, né? A barba só ele que fez O pacote do Groupon só contemplava o corte de cabelo A barba não Opa, amigo Parece um soldadinho mesmo? Parece um soldadinho de chuva Ele fica até de braço aberto As axilas transpiram As axilas transpiram Tem uns convidados aí, ó Zigueirinha Grande zigueirinha Zigueirinha Ah, é... Apareceu no vídeo e já prova o... Foi boa, bem lembrado É, prova que vai cortar a parte que ele falou isso aí Já tá cortada Já tá Você também Já tá cortada Já deu o piso, hein? Piii, já cortou Valendo Mais um jogo noturno aí pra vocês Esse jogo de novo na fábrica lá de remédio A dinâmica é um pouco diferente Um TDM, né? Um Team Deathmatch Morreu, sai da partida Tem um bônusinho que é o seguinte Na última partida que nós jogamos aí O ambiente tava todo escuro Hoje você pode ver que tem pontos De iluminação pelo campo O que ajudou bastante Acho que a dinâmica melhorou E o vídeo, óbvio Ficou bem melhor Dá uma olhada, confere aí E dêem seu like depois A gente vai bater de frente ali, ó Perto do elevador Porra, tô chutando tudo Vejo pela frente Porra, tô chutando tudo Vejo pela frente Porra, tô chutando tudo Nait, dá posição aí pra mim, por favor Deles Mas já correu no fundo Nait, vem cá Tá fechada essa porta Vê aí, Caruso Bate nela A gente usou da outra vez A gente usou essa porta Não, não Caruso, vem cá Vem cá, porra Vem cá Será que aqui a gente consegue dar a volta assim, ó Vamo ver Vamo ver, vem cá Não, 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 não Vamo ver se tem passagem por aqui Vamo ver se isso é um caminho Vai Vai Bye O que é isso? Aqui a gente dava a volta e saia lá na frente Não, né? Tá trancado Vai embora, vamos embora, vamos embora O cara rende uma, não rende dois Vai, vai embora Cuidado pra botar a cara na esquerda Olha aí primeiro Vai, acho que vale Já é esse Vai Tô dentro da sala do telemarketing, alguém aqui? Final do corredor na escada Vem, vem, vem Passa Night tá aqui Tá Vamos Renato Vamos dar a volta, cara Se eles der, a gente ia dar de novo Vamos por aqui pra ver o que que tem Aqui, acho que não tem cedo Vamos embora Cuidado, olha esse cabo aí, maluco Isso Eu sei que eles estão dando a volta por cima Vamos dar a volta pelo outro lado Agora vamos dar a volta toda Não vai pelo elevador Aquele caminho de elevador de porta amarela Aqui, ó Aqui, aqui, reto Cuidado com esse cabo aí Cuidado com esse cabo aqui Isso aqui é energia, tá? Aqui Boa, 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 boa Boa, boa Boa Merda Merda Pelo menos ele, ele vem comigo Não, rendi ele e rendi você O terceiro me rende Entrei depois aonde? Rendi ele aqui e te rendi aqui Não rendi eles dois Porque eu não posso render todo mundo Tá A colocação fica maneiro Tá maneiro o jogo Vem, 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 vem Não Quer dizer, não Tá pra dentro do banheiro ele Ele entrou dentro do banheiro Pode pegar Pode pegar Pode pegar aquela quina ali Pode pegar Bora Bora Caralho, se não vai eu vou Tá dentro do banheiro Quem que tá comigo? Tá dentro do banheiro Quem que tá comigo? Tá dentro do banheiro Tranca ele aí Ou ele Ou ele correu Não vi ele correndo daí não Vamos entrar nós dois Que aí um sai e o outro pega Entendeu? Segura essa porta aí Não abre não Não abre não Não abre não que eu tô aqui Vai Vai Parece que ele não tá mais aí não Entra, entra um Entra um Vai com ele Vai com ele, carulho Entra 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 pela esquerda Tudo tranquilo? Vai até o fim E aí E aí E aí E aí Boa Ah pegou na minha coxa viado Ah pegou aqui também Moa 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 Alô, é o Caruso GSG9, você já conhece o GSG9? Não? Então dá uma olhadinha aqui, a gente tem Instagram, a gente tá no YouTube, o canal do YouTube, a gente tá no Facebook, no Periscope também e no Twitter, isso, tranquilo, beleza, se inscreve no canal, não esquece, tá bom então, valeu, obrigado pela ligação, tchau, tchau. 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 GSG9, ass-off team, murk in the competition, we're a family, the best around, quick and swift, you've never played ass-off like this, Brazil born, Brazil raised, murk in the competition every day, GSG9, ass-off team, the best around, we're a family, yeah. Hey, 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 hey.